Você não precisa gastar uma fortuna para aumentar a postura e a qualidade dos ovos e ainda melhorar a saúde de suas galinhas. E aí pessoal, aqui é a Cida, eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. Hoje eu vou te mostrar uma solução simples e barata para aumentar a produção de ovos e prevenir doenças. Aqui eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos novos aqui com super dicas para criadores de galinhas. Existem vários aditivos alimentares que contribuem para o melhor desempenho das aves. Esses aditivos são utilizados na produção animal com o objetivo de aumentar as taxas de crescimento e sobrevivência, melhorar a saúde do trato gastrointestinal e melhorar a eficiência alimentar. Entre os diversos aditivos utilizados em rações estão os antibióticos, os prebióticos, os probióticos e os fitoterápicos. Cada um com a sua função específica para melhorar o desempenho da árvore. Os antibióticos foram utilizados como promotores de crescimento em rações animais desde 1950. Porém, o uso constante preocupou a comunidade científica, em razão da possibilidade de deixar resíduo na carne, criar resistência aos micro-organismos causadores de doenças e, assim, prejudicar a saúde humana. A partir de 2006, aqui no Brasil, começaram a existir restrições ao uso de antibióticos na rações e, em dezembro de 2018, foi proibido o uso de antibióticos como fator de crescimento, devido à possível influência na saúde humana. A partir daí, vários aditivos promotores de crescimento foram pesquisados com a finalidade de serem incluídos na dieta de frangos de corte e galinhas poedeiras, sem que interferissem na saúde humana. As pesquisas demonstraram que o enxofre para frangos e galinhas é um produto completamente seguro, desde que seja fornecida às aves na gozagem correta. Este porquinho de cor amarelada é misturado na ração. Quando ele é utilizado na dosagem certa, ele melhora o funcionamento digestivo, acelera o crescimento das penas, aumenta a imunidade das aves, limpa o sistema respiratório e aumenta o tônus do sistema nervoso. O enxofre ainda ajuda a ave a se livrar de toxinas e verdes. Os nutrientes da ração são melhores absorvidos após a ingestão de enxofre. A ave começa a comer menos e a ganhar peso mais rápido. Isso significa que o enxofre melhora a conversão alimentar e a produção de ovos aumenta. O enxofre também é utilizado para o tratamento da periose, que é o período de perda das pernas. O enxofre pode ser fornecido aos peitinhos a partir de 45 dias. Deve ser armazenado em temperatura ambiente, longe da luz solar, e deve ser protegido da umidade, da chuva e do vento. Deve ser mantido fora do alcance de crianças e não deve ser armazenado perto de alimentos. Existem alguns sintomas que indicam que a ave está sem o enxofre. E são eles perda de penas, diminuição do apetite, exaustão, letargia e baixa produção de ovos. Uma pesquisa publicada em março de 2017 nos Estados Unidos concluiu-se que o enxofre utilizado diariamente na ração apresentou uma melhora efetiva no ganho de peso corporal e também ficou comprovado a sua utilização como antibiótico natural na alimentação de frangos de corte. Já em galinhas poeiras, foi notada uma melhora na produção de ovos, as cascas ficaram bem mais resistentes e sem surgimento de doenças, sinal de que houve um aumento na imunidade das aves. O aumento na produção de ovos não significa que elas vão botar mais ovos além do que a sua genética permite, mas sim que houve uma redução no tempo necessário para se produzir um ovo no seu organismo. E é a diminuição nas horas que faz aumentar a quantidade de ovos ao longo do tempo. O enxofre pode ser usado para se livrar dos ácaros e parasitas das penas através do banho de terra. Misture 100 gramas de enxofre em um balde de cinza e jogue nos locais onde elas costumam tomar banho. E qual a quantidade a ser misturada na ração? Bem, as pesquisas revelaram que a utilização de 2 a 3 gramas de enxofre por quilo de ração era o suficiente para agir como antibiótico natural. Eu, particularmente, prefiro fornecer subdosagem. Para as minhas aves, eu misturo 1 grama de enxofre para cada quilo de ração e forneço diariamente. E se você não tem medidor, não tem problema. Utilize tampinha de pasta de dente de 70 gramas. Aqui dentro, cabe 1 grama. Então, é uma tampinha cheia para cada quilo de ração. O enxofre é pouco soluvo na água, ou seja, não dissolve facilmente. Então, o melhor a fazer é misturá-la na ração. E ceder a dosagem sempre leva ao envenenamento. Lembre-se disso ao adicionar enxofre a sua ração. Se você quer melhorar a produção de ovos sem prejudicar a saúde e o bem-estar de suas áreas, aí está uma boa alternativa. O uso diário do enxofre. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho